E aí galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos entrar na mesma casa aqui da BR E vamos aqui levar o Spirit Box e vamos levar o detector aqui, o K2 Tentar se comunicar com alguma coisa lá que a gente correu de lá naquele dia Tá só eu e o Juan aqui que tá filmando Né Juan? Uhum E você que ainda não é inscrito no canal ainda, se inscreva aí, deixa o seu like Ative o sininho aí pra não perder nenhum vídeo meu, beleza? Então vamos lá agora Ali a casa ali, ih rapaz, tem um negócio aí abrigando ali, ó Nada não, né? Não Aqui é a casa da BR aqui, ó A BR fica bem ali Põe aquela cerca ali, ó A BR Vamos entrar aqui E a casa aqui, ó galera Aquela mesma casa que a gente entrou naquela vez A gente vai entrar por trás, que é o mesmo lugar, a gente só tem essa entrada aqui Olha os carros passando a BR aí, ó Os carros passam muito chutados aí Tem jambo aqui No banheiro No banheiro Que a gente vem correndo aqui, quebrou o vidro, quebrou as coisas pra gente, vem? Uhum Vai, pode abrir Deixa eu botar essas lanternas aqui no suporte E a outra bem aqui Vixe, mano, ainda tem aquele troço ali ainda Do meu lá Lembra daquilo lá? Uhum Luzes É... Depois desse dia não veio mais ninguém aqui, não O que é isso? O que o dia acha é isso aqui? Cruz, cara, mano, que coisa Hum? Certo Vixe Estranho Tá, 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 isso aqui Só com o dedo aí Hum Mas a gente fez não Vixe, passar, hein É... É, vamos, bora Bora pra cá Vou ligar o... O K2 aqui Vamos ver se... De novo, o que que vai acontecer com ele aqui Começou já Vê onde é que tá dando mais a frequência dele? Mas pra esse quarto aqui que aconteceu naquele dia, ó... Só aqui nesse quarto, mano Vem aqui nesse canto Tá vendo? Então vamos, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Dá onde queira. Dá onde queira. Você leva aqui. Vai ver? Vai queita? Tá vendo, hein? Tô. Vem teixar aí. Tá doido, não é? Tá. Tá vendo o bagulho? Tem que ficar fora? Vou parar o carro. Isso aqui. Vai ver o barato aqui. Peraí, peraí, peraí. Faz um pé, não tem. Tem alguém aqui? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tá vendo o metal, ó? Olha lá. Tem alguém aqui? Vai ver, vai ver, vai ver. Tá vendo aí? Olha. Tem alguém aí? Tem alguém aqui? Pode se comunicar aí. Viu de novo? Corre. Entendeu uma coisa que me fala? 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 Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Entendeu uma coisa que me fala? Tu viu? O que foi aqui? Tu viu lá? Correu daqui? Saiu. Tu viu? Tá naquele canto ali. Viu? Viu? Bora sair fora daí. Pega, pega essas coisas aí. Bora. Bora sair. Pega essa coisa aí. Pega essa coisa aí. Pega essa coisa aí. Vem, vem. Se inscreva no canal.